Antes de você renderizar e mandar essa foto pro cliente, você precisa botar aquele efeito básico, né? Você tá no lume, meu velho, então você precisa botar efeito, implementar essa imagem e deixar ela incrível. E eu, como seu professor, eu tô aqui pra te ajudar. Vou te mostrar como coloca um efeito, dois efeitos, três efeitos, efeito sobre efeito, tira efeito, enfim, muita coisa legal. Então, vem aqui comigo. Primeira coisinha, com o seu projeto aberto, observa que aqui, ó, eu consigo clicar com o botão direito, de fazer algum ajuste em relação ao enquadramento da minha cena. Como eu falei pra vocês, não quero que você corte nenhum ponto da sua casa, então você consegue tá rolando pra frente, pra trás, escolher o seu mouse e por aí vai. Aqui você tem a distância focal aqui da sua câmera, e você pode também tá regulando de acordo com o que você bem entender. Beleza? Isso aqui já tá alinhado, ajustei como eu quero, tá perfeito. E agora eu vou começar a trabalhar com os efeitos. E como é que a gente faz isso, velho? Se liga, vem aqui em cima na opção de novo efeito. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse, e ele vai aparecer pra você vários efeitos de foto. E a gente vai agora começar a trabalhar com os deles, até porque a gente tá no nosso curso básico, a gente vai começar aos poucos. Então dá um clique na opção de sol, você dá um clique, e aqui você vai começar a poder configurar o seu sol. Vem aqui ó, a altura do sol, eu consigo tá deixando de noite, ou consigo deixar mais claro, um amanhecer, um entardecer, né? Você consegue tá brincando aqui com a posição do sol ao longo do seu dia. Beleza? Então você consegue tá fazendo esses pequenos ajustes aqui, em vez de você fazer um clima lá no lúmen. Aqui você consegue ter mais tranquilidade em relação à qualidade final da sua imagem. Beleza? Rotação do sol. Então se você quer rotacionar o sol pra um lado, pro outro, como é que você quer tá posicionando ele aqui na sua imagem. Beleza? E isso automaticamente vai empatar na sua sombra, né? Você já consegue observar aí com tranquilidade. Eu consigo ter o brilho do sol. Então observe aí ó, super brilho, ou também retirando o brilho. É porque eu deixei ele um pouquinho escondido, deixa eu trazer ele aqui, mas a mostra pra vocês ó. Brilho do sol, parece a Jinkie Dama, né? Então se você não viu o Dragon Ball, você não entendeu nada. Mas beleza, rotação do sol, posicionei, posso acertar o brilho no exato ponto que eu quero. Pronto. E o tamanho do sol, você consegue também tá aumentando e reduzindo esse danado. Beleza? Então trabalhamos com o efeito do sol, posicionei como eu quero, eu quero esse brilho na nossa telha, a sombra desse lado, tá perfeito. Agora, vamos supor que eu quisesse trabalhar com o efeito de chuva. E aí? Vamos lá no novo efeito. Clima, a opção de chuva. Quando eu coloco, fica uma chuva louca, né? Chuva com sol é o quê? Casamento da raposa. Então tá rolando aqui o casamento da raposa, tá batendo chuva, tá batendo sol e eu não quero isso. Como é que eu tiro esse sol, velho? Como é que eu reduvo esse brilho do sol pra eu poder fazer uma chuva normal? Observe aí que agora eu tenho aqui em cima dois, dois de dois. Dois o quê? Dois efeitos danados. Então volta pra questão do sol, vamos tirar o brilho dele. E agora tá com cara de chuva, o sol se escondeu, né? A raposa casou com a outra já e tá tudo certo. A gente já tem a nossa chuva. Aqui você consegue trabalhar com a velocidade da chuva, o vento que tá dando a densidade dela. Então chuva estilo Recife. Boa, 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 né? Chuva de alagatudo. Velocidade. Boa, chuva, velho, luz, pá. Beleza. Colocamos a nossa chuva. E se eu quiser bater uma foto, basta eu clicar aqui, ó, ou dar Ctrl 1, pá, que ele já vai tirar a nossa foto aqui pra você. Beleza? Armazenar aqui na câmera. Observa que ele não renderiza. Ele simplesmente vai armazenando aquelas imagens. Beleza. Até então eu coloquei a chuva, eu coloquei o sol, agora eu quero brincar com outro efeito. Então vem aqui comigo em novo efeito. Artístico. E vamos aqui na opção, na verdade é artístico não, estilo. Deixa eu ver o que eu tava querendo. Correção de cor. Quando eu coloco em correção de cor, eu posso trabalhar com saturação, desvio pra vermelho, desvio pra azul, contraste. Aqueles pequenos efeitos que a gente usa aonde? No Photoshop. Mas aí você fala, mas Diego, tá chovendo, velho. Já tá o que tá, não tem o que tá corrigindo muita coisa não. Então vamos fazer o seguinte, como é que a gente tira o efeito, como é que a gente tira a chuva? Volto aqui pra opção 2, página anterior. Vem aqui na opção de chave de fenda e coloque em remover. Voa lá, ele já volta pro normal. Venho no meu sol, trago o brilho, né, que sol sem brilho não tem graça. E venho na próxima página, que é a correção de cor. E posso brincar com a saturação, posso retirar a saturação, posso fazer um aparelho preto e branco, meio vintage aí pro meu cliente. Então bato uma foto também. E aí eu consigo também tá regulando como eu quero aqui pro meu cenário. Beleza? Na nossa próxima aula a gente vai falar mais alguns, sobre mais alguns efeitos. Depois a gente vai exportar essa imagem, vai fazer a nossa renderização. Até porque no volume praticamente a imagem já tá toda renderizada. A gente só vai definir o tamanho que a gente quer pra tá exportando. E vai tá aprendendo a enviar ela por e-mail. Tem dica aqui que eu vou deixar pra você, show de bola, pra não levar calote com o cliente. Mas só na nossa próxima aula. Então um forte abraço, valeu!